Vamos ver, com sentimentos tão bonito Hoje mesmo vou te procurar, eu gosto de falar de mim Sei que nem chegou a imaginar, que eu pudesse te amar tanto assim Eu que fui um grande amigo seu, só que não sei mais a que vai ser Respeite você e segredo seu, estou apaixonado por você E esse amor eu tô no coração, agora diz o que a gente faz Pode ir assim ou dizer não, esse é o meu amigo não dá mais E esse amor eu tô no coração, agora diz o que é? Tá vendo? 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 Tá vendo?